Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Fundamentos da Administração, neste primeiro período do curso técnico à distância. Meu nome é Carla Regina de Souza, sou formada em Administração pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em docência do ensino superior pelo Centro Universitário de São Camilo e Espírito Santo e mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Sou professora de Administração há 10 anos e atualmente sou professora efetiva do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Guarapari, onde leciono disciplinas para os cursos técnicos presenciais, além da pós-graduação. Essa disciplina tem uma carga horária de 60 horas e, por meio dela, vamos estudar as definições introdutórias da Administração, as fases de desenvolvimento das empresas ao longo da história, bem como as primeiras teorias administrativas que foram criadas. Para isso, dividimos os conteúdos em 10 semanas, a fim de que você, aluno, possa aproveitar os vários recursos do ambiente virtual de aprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada a partir da apostila do Instituto Federal do Paraná e de outros materiais complementares. Essa disciplina é muito importante para o seu curso, pois além dos estudos teóricos, você desenvolverá um trabalho interdisciplinar que consiste em escolher uma empresa da sua cidade ou região e aplicar um questionário para conhecer o seu funcionamento. Este trabalho valerá para as três disciplinas deste módulo e será em grupo. Minha dica para você é que cada atividade da semana seja feita no prazo certo para não haver acúmulo de conteúdos nem de dúvidas. Interaja com seus colegas, construtores e comigo. Aproveite bem este curso, com todos os recursos que ele te oferece. Espero que seu aproveitamento seja excelente. Um abraço! Aproveite bem este curso, com todos os recursos que ele te oferece.